Não salva nada, não podemos ver assim. É uma competição, nós podemos ganhar esta competição, agora não salva nada. O nosso objetivo principal era lutar pelo título, mas sabemos que perdemos muitos pontos e que estamos muito atrás. Olhando para esta competição, podemos vencer. Portanto, nem salva nem deixa de salvar. É um título que depende de nós, que é decidido esta semana e nós queremos muito vencer, sem pensar em salvar época nenhuma, porque ainda estamos a meio, não sabemos o que é que vai acontecer. Eu penso que os jogadores do Sporting estão mais pressionados quando jogam no campeonato e estão em quarto lugar e sentem que estão muito atrasados e que precisamos de ganhar pontos aos rivais e os rivais não perdem pontos. Isso é uma pressão maior para os jogadores. E há jogadores que não sabem o que é ainda lutar por títulos e estarem a lutar pelo primeiro lugar. Isso é que é uma pressão muito grande. A grande pressão de um jogador num clube grande é quando está atrasado, quando sabe que não está no lugar que deveria estar, de acordo com a grandeza do clube. E, portanto, se há pressão que eles têm, foi com o Vizela, onde eles têm de ganhar o jogo, sim ou sim, digamos assim, e sente-se no relevado. Amanhã vai ser um jogo completamente de eventos que estão motivados. O Leiria tem sempre muitos Sportingistas e vai ser um excelente jogo contra uma excelente equipa, mas acho que é maior a vontade de ganhar do que a pressão. Iremos apresentar o melhor 11, tendo em vista não só este jogo, o jogo que passou, quem está melhor fisicamente, quais as características que nós queremos para este jogo e com muita atenção naquilo que se passou no jogo em Aroca. Portanto, vamos utilizar muito este jogo para preparar este. É um jogo contra uma equipa que já nos venceu, que não tem responsabilidade nenhuma, que vive um momento fantástico e mérito aí do treinador, do Mister Evangelista, que está a fazer um excelente trabalho. No fundo, nós estamos a olhar para a equipa e a equipa está a evoluir. Eu penso o contrário. Eu acho que amanhã vamos estar bastante desinibidos e vamos querer muito ganhar, como sempre. E, portanto, eu acho que eles vão dar uma boa resposta e uma resposta diferente do que têm dado às vezes no campeonato. Se as coisas vão sair bem ou não, houve outros anos que eu sabia que nós tínhamos mais certezas de que íamos conquistar, íamos marcar golos, não íamos sofrer. Neste momento, vamos ver. Depende da forma como entrarmos, se marcamos primeiro, se não. Mas eu tenho quase a certeza, porque certezas não há, de que vamos vencer o jogo.